Boa tarde, Suelen, por favor, me confirma se o áudio está bem aí para você. Teste de áudio. Pessoal, estão conseguindo me ouvir? Se puderem, por favor, escrever aqui. Ah, ótimo. Então, boa tarde, bem-vindos à webpalestra de hoje. Bem-vindos e bem-vindas. A gente vai conversar sobre a atenção à crise da RAPS no contexto da pandemia. Estamos, essa atividade está acontecendo em parceria com a gerência de atenção à saúde mental aqui da Secretaria Estadual de Saúde, do Pernambuco. Eu sou a Thalita, faço parte da equipe de teleeducação aqui do Núcleo de Telesaúde. Eu vou passar para as pessoas que estão aqui representando a gerência de saúde mental, que são os palestrantes de hoje. E, em seguida, a gente já começa com a fala dos palestrantes. Depois, no finalzinho, a gente abre para a discussão, mas vocês escrevem aqui no chat. Tá bom? Muito obrigada. Eu vou voltar a colocar a máscara, porque não vou falar mais durante o diálogo aqui. Só no final. Bem, primeiramente, eu quero agradecer. Eu me chamo Gustavo Arribas, sou médico psiquiatra da Gerência de Atenção à Saúde Mental do Estado, do Pernambuco, e hoje esse tema é tão relevante que eu vou falar, né? Atenção à crise na RAPS, no contexto da pandemia. Eu sou Riva, sou psicóloga de formação também, mestre em saúde mental, e acompanhado a técnica da Gazan, vim aqui junto com o Gustavo para a gente poder fazer essa discussão. Bem, vamos começar. Nossa palestra de hoje, vão ter alguns pontos, alguns objetivos que nós vamos abordar, né? O primeiro ponto seria que tipo de crise nós estamos falando, né? O indivíduo vai surgir. O segundo ponto seria a RAPS, como lugar de crise, né? Desse cuidado da crise. E o terceiro ponto é uma coisa fundamental, que é cuidar do outro, é no território. Vocês vão ver o que é cuidar desse mesmo também. Gustavo, talvez antes da gente começar a falar, eu acho que cabe um minuto só para quem está nos ouvindo, né? E quem está nos vendo também, no caso. É a perspectiva de que a gente veio falar aqui, não como um repasse apenas de conhecimento, afinal de contas, nós também, como profissionais de saúde, estamos vivenciando, não é? Experenciando essa questão da pandemia na nossa própria pele. Não é isso? Então, assim, muito mais do que só repassar uma informação, muito mais do que só repassar um conhecimento, nós também estamos vivendo isso no cotidiano. Na verdade, o que a gente pensa em provocar nessa discussão, eu acho que a gente tentou alinhar isso para que a gente pudesse realmente produzir algo para a rede, seria, ao dialogar sobre a atenção à crise, como a gente não ficar sem produção do cuidado, né? Eu acho que uma coisa são os nossos medos, nossos fantasmas, né? É isso que a humanidade está vivenciando no dia a dia. Outra coisa é, nós, enquanto ensinais de saúde, a gente causar uma paralisia também no cuidado a partir disso tudo. Então, muito mais do que só repassar a informação, a gente quer realmente fazer com que a rede escute, se mova, e aí, a partir do limite, da possibilidade de cada um, a gente garanta o cuidado dos nossos usuários da rede. Talvez seja, antes de qualquer conhecimento que a gente queira passar, a gente quer passar essa mensagem, não é, Gustavo? Exatamente. E é importante que possam estar interagindo no nosso chat, né? Essa plataforma, ela cabe em 75 pessoas, né? Interagindo diretamente, fazendo suas perguntas e mais. O excelente vai poder acompanhar também, né? Não vai poder interagir, né? Não tem medo, né? Através do streaming, que a gente responde também que você possa estar assistindo. Mas, essa apresentação vai estar disponível, né? E, posteriormente, também, vou estar passando o telefone, o contato da Adesia de Saúde Mental e o e-mail, para que vocês possam também ficar livres, né? Para perguntar, para ter as dúvidas, para interagir, tá bom? Então, dentro desse primeiro, seguindo nesse primeiro tópico, né? O que crise é essa que a gente pode falar? De uma maneira mais didática, não é só isso, mas a crise do sujeito, a gente pode dizer que tem vários aspectos, né? Tem um lado biológico, que seria, por exemplo, podemos chamar uma deficiência de neuropermissor, ou alterações no hemoglobina, né? Tem uma de hoje, tanto biológico, a questão do coronavírus, né? Mas também temos aspectos psicológicos do sujeito, o processo de formação de sua personalidade, o seu processo de desenvolvimento, né? Os impactos emocionais que essa pandemia causa na nossa nova pessoa, o nosso próprio mesmo, como trabalhador, como profissionais, na linha, principalmente, né? Desse cuidado de saúde mental. Podemos também citar que tem aspectos sociais, né? E aí, dentro dos aspectos sociais, a gente tem perdido muito, né? Nosso coletivo, que é o CAPS, e todos os equipamentos, a RAPS, a Atenção Psicóloga Social, fala tanto dessa interação desse coletivo, dessa proximidade das pessoas, do abraçar, de apertar a mão, de estar junto, de cuidar. E hoje, a gente, temporariamente, eu creio, a gente vai estar modificando um pouco as nossas práticas, mas nunca deixando de cuidar desse lado social. E dentro dessa crise social, também, vale a pena citar, né? As pessoas que estão de grande vulnerabilidade, como moradores de rua, as populações mais pobres, que têm dificuldade de acesso até necessidades básicas alimentares, também geram essa necessidade, né? E no aspecto social, também, podemos citar o preconceito que existe, muito mais agora, né? Com as pessoas que estão adoecidas pelo coronavírus, que são tratadas de maneira muito distinta e isolada. E aí, citando, por último, os nossos idosos e as pessoas que vivem sozinhas. Precisamos estar repensando, também, como acessar e cuidar dessas pessoas que estão só nessa rede, né? Jamais deixemos fechar as portas, porque elas podem ser potenciais, né? Porta, dois, um coronavírus. Devemos, sim, despistir o EPI, o equipamento de proteção individual, todos os cuidados necessários, mas nunca deixar de cuidar e se aproximar dessas pessoas. Temos, também, uma crise do aspecto de vista financeiro, né? O impacto econômico que tem gerado, hoje, no mundo, né? Com essa pandemia. E a gente sabe que o aspecto financeiro também pode gerar sofrimento mental, né? Vários estudos, como a quebra da Bolsa de Valores, em 2008, 2009, gerou muitos impactos financeiros. Aumentou, inclusive, né? De acordo com a OMS, o número de suicídios no mundo por sofrimento mental. Por fim, né? Não menos importante que todas essas, é que vivemos uma crise no sujeito de gestão de cuidado, que eu acho que é um dos pontos mais importantes que a gente abordar. Muitas vezes, eles estão deixando de cuidar, de assistir dessas pessoas da saúde mental por várias questões de preconceito e dificuldade de acesso. E agora, por conta da dificuldade de aproximação. Mas, ele cuidar, volto a dizer, não é só estar perto. É fundamental, estar acessando a pessoa, usando todos os meios possíveis. Até as telesaúdes mesmo, que ele pode dar como instrumento. É um recurso de cuidar. Então, quando um indivisa a doença, a crise dele, você tem que avaliar. Não é uma crise puramente biológica. Nós temos o aspecto psicológico, social, financeiro, gestão de cuidado. Temos outros aspectos dessa crise também. Mas, eu acho que o mais importante quanto a ele, nós estamos vivendo em uma crise de cuidado. Porque, perdendo parte, temporariamente, da nossa essência, de estar próximo do coletivo dessas pessoas. Bem, a RAP como lugar, o GAP descobriu, como lugar de atenção uma crise dessa RAP. E aí, eu queria apontar bem claramente que o CAPS é sim um serviço essencial de urgência. E você pode dizer assim, não, mas o CAPS não é um hospital, o CAPS não é um lugar de atender pacientes com coronavírus. Nós não estamos falando dessa urgência. Nós estamos falando da necessidade do sofrimento mental, das pessoas que não têm acesso ao serviço, e, infelizmente, como eu conto ele. O CAPS perde temporariamente esse senso, essa essência do coletivo que ele tinha. Estar junto, aproximado. Mas isso não quer dizer que, temporariamente, a gente não vai cuidar da pessoa. Talvez que a gente possa fazer a reflexão, Gustavo, nesse primeiro ponto que é super importante. O CAPS é um serviço essencial de urgência em saúde mental. Mais do que nunca, a gente sabe que os serviços essenciais, eles devem ser mantidos. Não é só o CAPS, mas, assim, a farmácia, a padaria, os serviços de alimentação e, na saúde, os serviços de urgência e emergência. Os serviços eletivos, de modo geral, eles estão fechados ou reduzidos, porque se discute a essencialidade ou não desse serviço no tipo de pandemia. Não é que os outros serviços não sejam essenciais. Eles são. Mas no tipo de pandemia, o que a gente não pode abrir mão, o CAPS está dentro dessa perspectiva de um serviço de urgência. Por quê? Está à conta dessa retaguarda que você está bem colocando, essa retaguarda de uma crise que é multifatorial e que precisa, de alguma forma, ser acolhida dentro da sua perspectiva de cuidado, que é urgente. Não é um cuidado que pode ser esperado, não é um cuidado que pode ser agendado, mas é um cuidado que precisa ser feito, que precisa ser realizado. E aí eu nem entro na questão dos CAPS 24 horas, porque é uma outra discussão, mas o CAPS que funciona diariamente de segunda a sexta, ele está dentro desse serviço essencial. E eu acho que quando você traz essa questão da... A gente perde o que a gente tem de essencial, que são os grupos, as oficinas, aquela turma dentro do CAPS, aquele pessoal entrando e saindo, aquela rotividade de gente, aquela situação. Quando a gente perde isso, me parece que a gente fica meio desamparado no fazer, e aí a gente... E ao invés da gente ressignificar esse fazer, tentar se reinventar nesse processo, a gente tem de atuar numa função ambulatorial, que eu acho que é o próximo passo que você está falando aí, que é só dispensar remédio. Exatamente, não é só dispensar medicamento. Ou só ficar lá para dizer não estamos atendendo, ou só para ficar lá e dizer, olha, você não entra, não sai, ou só para cumprir horário. Um serviço essencial ele não pode de forma alguma, eu acho que a gente precisa provocar essa discussão, ele não pode ser um lugar de cumprir horário, dispensar remédio, porque aí você se descaracteriza na sua essência. Eu entendo que os serviços agora estão assim, mas a gente faz grupo para outro fazer grupo, mas fazer o quê? Eu acho que é, primeiro que tem atenção à crise, o sujeito em crise no CAPS não necessariamente ele participa dos grupos, não é verdade? Ele tem outras possibilidades, outras perspectivas. Então a gente precisa pensar que a gente precisa se reinventar, não a gente voltar a um modelo que não é nosso, que é um modelo ambulatorial, que eu acho que a gente está com muito medo disso, não é Gustavo? Exatamente. Nessa perspectiva da gestão do cuidado, a gente tem muitos receios em relação a isso, e aí a gente perder a nossa característica da essencialidade, porque dispensar remédio não é essencial, qualquer farmácia central, descentralizada, qualquer ambulatório pode fazer isso. Mas que cuidado é esse, que a gente garante essa atenção à crise, a gente garante esse lugar, a gente garante essa abordagem. Claro, gente, uso de máscara para o usuário, uso de máscara para o profissional, distanciamento seguro, lavagem das mãos, a gente pode sim estar negociando com o nosso usuário, porque ele tem que tomar um banho quando chega no serviço para poder garantir essa proteção dele nossa. A gente trabalha muito o vínculo, então a gente pode estar utilizando o nosso vínculo e a nossa verdade com os usuários para estar justamente expondo para eles as necessidades de uma higienização mínima para que a gente possa cuidar deles, mesmo eles em crise. E é importante citar também o próximo tópico que é o seguinte, a eficácia dessa intervenção em situações diferentes com os nossos usuários vai reduzir a hospitalização, pois reduzir a hospitalização também vai resistir, reduzir a possibilidade de contaminação desses usuários, a exposição desse lugar dos usuários e do seu território também que de alguma forma volta para você. Eu diria mais, Gustavo, eu ouso dizer que mais do que nunca, veja que contradição, uma pandemia exige que mais do que nunca a gente garanta a não hospitalização. Por quê? Se o nosso morador, nosso munícipe, sei lá, vamos supor, de algum município de outra região que não tem tanta contaminação, vem para Recife, para um hospital que já tem essa característica de aglomerável, de rotatividade, no centro da epidemia do estado de Pernambuco que é Recife, a gente está vulnerabilizando não só usuários, mas todo o território onde a gente trabalha. É verdade. Então, assim, a gente, mais do que nunca, a gente precisa pensar nisso, assim, o hospital psiquiátrico hoje não é um espaço, se não era antes, hoje é menos indicado ainda pela sua característica de condição de existência, que é aglomerado e rotatividade, que é o lixo fenomenal. Então, a gente não tem controle do fluxo de quem entra e de quem sai e a gente também não tem como garantir que os aglomerados lá não se formem, porque é um espaço aberto, livre, as pessoas circulam e, assim, a gente sabe que nossos usuários em crise têm algumas limitações em relação ao entendimento de uso de máscara, de toque, de contato. Então, assim, mais do que nunca, talvez a pandemia exija da gente que a gente utilize os recursos territoriais para que a gente não utilize o hospital realmente como recurso possível. Só que a gente está fazendo o contrário, a gente está justamente se fechando e aí, claro, que eu não nomeio aqui nenhum município porque a gente não tem nenhum dado real disso, mas, assim, a gente se fecha e quem fica na retaguarda para tudo ou isso torna uma boa visão? Veja, que grande confusão de rede causa isso para poder a gente pensar nisso que você está colocando assim, mais do que nunca é uma crise que exige que a gente seja efetivo e eficaz no território. É verdade, é verdade. E aí, seguindo os nossos passos, a gente traz alguns dados importantes para algumas pessoas que talvez não sejam da saúde mental que entendam por quê? O que é urgência? Eu só trago um dos dados que acho que é muito relevante que fala um pouco de todos os nossos maiores problemas da saúde mental que é a questão do suicídio. Estudos mostram na China que aumentou muito o suicídio após a pandemia e aí traz um dado antes dessa pandemia que mostrava que o suicídio foi um ponto de 1,8% de todas as mortes no mundo e estava entre as dez principais causas de morte em vários países de acordo com a própria OMS. Então, é um dado importante que a gente precisa relevar e quando a gente vê no mundo por dia 60 mil pessoas tentam suicídio e a cada 40 segundos uma pessoa se mata. E outro dado alarmante que é a terceira maior causa de morte entre os nossos jovens de 15 a 35 anos. É isso. O Brasil ocupou o oitavo lugar no mundo nesse rango de suicídio e a gente percebe que já se sabe que 90% das causas de suicídio tem alguma doença mental associada a esse sofrimento mental que a pessoa desenvolve ou já tinha e piorou ou voltou a ter novamente após o período da pandemia. E aí vale a pena a gente saber que é que as causas são. Depressão, o uso de substâncias e os quadros de psicose que podem acontecer também durante essa pandemia. Então sim, o CAPS é um lugar de urgência onde a gente vai tratar o sofrimento como o Iva trouxe. A gente precisa fazer as intervenções necessárias para que essa crise não se desenvolva e vá gerar hospitalização. Porque aí sim você vai ter todos os problemas do sofrimento mental e a contaminação desse paciente com o coronavírus. eu fico pensando sabe assim me deu limite aí quando for necessário de tempo mas eu fico pensando assim nós que somos profissionais de saúde estamos com nível de estresse lá em cima nós temos nossos recursos nossas casas nossos Wi-Fi nossas redes sociais e que podemos de uma forma gozada uma fuga desse processo todo. Nossos usuários da Raps eles são surdependentes eles têm uma situação de estrutura social diferente da nossa com poucos recursos ou menos recursos do que nós do que os nossos recursos e assim a gente não consegue de alguma forma por exemplo a gente já vê que alguns usuários que tinham que estavam em processo de alta já começam a retomar sintomas porque estão em confinamento dentro de casa com aquela situação de conflito familiar que já era muitas vezes sintomática realmente desse processo muitos que estão com questões financeiras difíceis precisando aí ir para aquela fila quilométrica do auxílio do governo e aí se expondo também porque precisam realmente não estão ali porque querem porque precisam e aí a gente fica pensando como a gente faz essa discussão para que vocês que estejam escutando a gente pensem nisso também a gente não pede que o profissional de saúde vá se arriscar nem na Raps e nem na emergência de hospital de referência de Covid que está lendo além de frente não é isso a gente não pede a gente não quer isso que ninguém que se coloque nisso mas a gente precisa entender que ao não abrir um serviço ao não dialogar com a equipe sobre a necessidade de manter serviço minimamente para a atenção à crise e minimamente para os processos do sujeito a gente produz uma desassistência que pode em tempos de pandemia aguçar ainda mais porque a gente tem nossas especificidades no nosso público por exemplo você está falando aí da questão das causas de depressão da esquizofrenia a gente tem a questão do uso de drogas que existem muitos insumos que são compartilhados aquela questão do sujeito que está muito em grupo então como a gente discutir isso em grupo em crise como a gente conhece bem nas ruas os sindicatos que é aquele compartilhamento de insumo o tempo todo então como dialogar minimamente por uma questão da educação dos princípios básicos dessa pandemia hoje então minimamente a gente precisa não só dialogar sobre se você está usando droga ou não mas como está sendo a sua proteção nesse período como eu posso lhe orientar em relação a esse consumo mais seguro nesse momento inclusive de não ser em grupo de não formar aglomerado e não compartilhar isso mais uma vez porque realmente e aí a gente sabe que nosso público além de ser tudo isso ainda tem várias comorbidades é um público que está absolutamente em risco se a gente não faz essa leitura a gente desassiste era isso que eu queria pontuar para a gente e é importante utilizar porque esses grupos aqui passaram por lá de setão são pessoas com mais quatro de insumos da esquerda você vem da depressão vê os de drogas os quadros psicólogos do lado dele você pode ver a violência os transtornos alimentares os transtornos ansiosos também pacientes que tem problemas de progresso cardíaco podem vir até uma complicação cardíaca por esse quadro de ansiedade e gerar uma morte também dessa pessoa então é importante identificar quem é a nossa população quem é essa população que está maior e mais vulnerável e o que a gente pode fazer nas intervenções necessárias passando para o próximo foco CAPS como serviço perto do seu coletivo é importante frisar essa questão do CAPS que perdeu no seu coletivo que essa qualidade não eu gosto muito de citar o autor Roberto Mezini no seu artigo que ele escreveu sobre a saúde mental e os serviços exibidas intervenções ele fala o seguinte que o relacionamento social não pode ser usado de maneira livre durante a pandemia e direta nesse contexto infelizmente isso a gente tem muita dificuldade quanto consequentemente isso vai gerar uma perda do principal instrumento de assistência à saúde mental como o Riva falou os grupos esse coletivo são necessariamente forçados a parar e finalmente abolidos e espero que isso seja temporário também e isso tudo gera a nossa fragilidade à saúde mental isso é fundamental a gente compreender que isso deve ser temporário a gente perde esse coletivo e nós reconhecemos isso como uma perda mas devemos buscar que seja temporário e postar de alguma para que os usuários entendam isso também porque para quem não acha que o CAPS se torna um lugar de ambulatório de dispensação de medicação Roberto Mezinho ele ainda continua no sorteio falando o seguinte fortalecer os serviços de saúde mental é extremamente importante para a proteção das redes sociais da socialidade que está reduzida e aí isso é interessante que essa socialidade estar junto com o contato desse coletivo realmente foi muito reduzido porque as pessoas estão se isolando desde as suas ilhas dentro dos seus pais dos seus territórios dentro das suas comunidades e aí numa toca com o mundo e aí ele segue dizendo que devemos ter a redução dos meios de comunicação pouco confiáveis para que já é uma proteção dos pacientes da saúde mental e por que os meios de comunicação pouco confiáveis porque vários artigos mostram que o excesso de informações o excesso de distorções dessas informações vão piorar a saúde mental dos nossos pacientes vão piorar a nossa saúde mental como trabalhador então a dica que eu dou em outros momentos eu já falei isso que filtre aquilo que você está vendo filtre aquilo que você está lendo passe essa informação para o seu paciente se ele só você é o único meio de comunicação e contato de atualização das informações filtre o que você vai falar para ele como você vai falar porque precisamos reforçar aquilo que é positivo e não que é negativo nessa pandemia para que a gente também não cause mais sofrimento mental veja a gente pode ser um causador de sofrimento mental quando a gente vai estar nesse lugar de cuidado eu acho que vale destacar só que o medicina ele faz essa discussão justamente no meio de uma pandemia na Itália então assim é um artigo recente é um artigo que a gente consegue pensar assim que não foi antes da pandemia mas foi durante o processo foi agora de março eu acho então assim no momento que estava lá no ápice da curva ele produz um artigo que faz a gente refletir sobre isso faz a gente repensar porque eu penso assim que isso que a gente está vivendo é muito novo então as construções científicas as produções científicas isso está acontecendo assim a gente está vivendo e está produzindo ao mesmo tempo e aí trazer um recorte desse como uma forma de a gente repensar sobre isso quais são as possibilidades da gente entrar em contato com nossos usuários e que reduza essa vulnerabilidade pelos meios de comunicação pouco eficientes uma lista de telefone por dia que a gente possa ligar para cada um a gente possa fazer lives a gente possa formar grupos de whatsapp fazendo acordos com eles olha esse grupo é destinado para divulgar como fazer esse distanciamento social da melhor forma e não reproduzir esses textos essas informações que já são assim abundantemente divulgadas e prejudiciais a saúde como você bem colocou mas assim a gente tem recursos de telesaúde que o Recife está organizando um processo como esse aqui então a gente pode estar também se disponibilizando a dialogar hoje a maioria das pessoas tem o smartphone tem o whatsapp e que a gente possa se reinventar a partir dessa ferramenta de rede social mas trazendo eu acho que quando a gente trabalha em vínculo nós somos um meio de comunicação para os nossos usuários confiáveis confiável a gente tem um meio de comunicação para eles de confiança porque a gente trabalha com confiança através do vínculo que a gente tem com eles então por que não utilizar esses recursos para diminuir esse processo e garantir essa proteção dos pacientes de saúde mental acho que tem bem dicas eu estou colocando assim de forma prática para a gente poder também pensar e trazer para dentro do nosso território essas possibilidades é verdade muito importante isso e o terceiro ponto dentro de essas rápidas como o lugar da crise lugar não é dispensar a remédia e aí eu trouxe dois artigos dois estudos porque as pessoas podem achar que ele está falando em que lugar ele está falando mas ele traz a arte de ciência ele está mostrando por exemplo esse estudo com pacientes com parapsicóticos mostrou que um terço dos pacientes não tomam medicação um terço toma de forma incorreta e apenas um terço toma de forma correta e tem que ter medicação um ponto de cuidado é uma forma de cuidado para além de todas as outras que a gente já citou aqui mas se a gente pensar e a gente se deve pensar cuidar no cárcio é só dispensar medicamento para se o paciente você está dispensando a medicação em dois terços não estão usando a condição correta a medicação então nem aquilo que você acha que é só dispensar remédio já é um cuidado está sendo eficientes fazendo um terço daquilo que você quer ou seja é muito pouco só dar a medicação e aquele muito pouco se torna irrisório porque é apenas um terço toma de medicamento então o que é que adianta só dispensar a medicação e aí ele traz um outro artigo eu quero citar isso aí é um dos estudos mais interessantes sobre várias doenças que a gente pode estar falando ah vocês estão só de saúde mental não esse artigo traz a taxa de má adesão ao tratamento de várias doenças e aí a esquizofrenia ocupa o segundo lugar e a depressão o oitavo lugar onde os pacientes têm um péssimo grau de adesão ou seja você vai dizer ah mas a esquizofrenia não adere não os depressivos também tem o oitavo lugar no mundo até em relação a outras doenças da hipertensão com você ele adere e não tomar medicação de forma correta então claro não é deixar o paciente sem a medicação é isso que a gente está pregando mas é entender bem dar a medicação só puramente entregar na mão desse cuidador desse paciente não é garantia de cuidado de nada não é só porque ele não só precisa de outros cuidados como ele já citou mas também essa medicação não vai ter eficácia nem a cricinina isso é porque ele não toma tá então quem precisa só dar a medicação pode ter certeza se o paciente não está tomando a medicação um outro ponto importante eficácia na crise a intervenção dessa crise reduz a hospitalização e aí eu trago um artigo que eu fiquei muito preocupado sobre essa questão da hospitalização principalmente eu quis focar muito naqueles que acham que é só dispensar a medicação e esse artigo mostra o seguinte se o paciente parar de 1 a 10 dias e tomar a medicação completamente por qualquer razão né porque você não inscritou o direito você não fez o vínculo você não fez a contratualidade você demonstrou pra ele que além da medicação ele tem que tentar fazer um cuidado psicossocial dele cuidado intradoméstico familiar no território e aí ele parou a medicação dentre os primeiros 10 dias a taxa de hospitalização dele aumentou para 1,98 quase duas vezes mais esse paciente com sua hospitalização porque usou de forma incorreta o parou a medicação quando esse paciente passa do 11º ao 30º dia tomando ou não tomando a medicação de forma correta aumenta para 2,81 quase três vezes e mais e se ele parou de tomar a medicação por qualquer motivo ficou em casa isolado com medo de sair na rua e o cápsio não articulou não ligou não buscou não fez a pescatina não ligou para ninguém deixou ele lá surdido desapareceu deu alta quando mandou isso é errado olha tá somente quase quatro vezes a possibilidade desse paciente de ser hospitalizado e se eles vão ser hospitalizado em um momento eles vão entrar nesse processo de internação e contar com o coronavírus essa volta a atividade de outros pacientes que vão entrar e sair dessa emergência e de alguma forma volta para o seu cápsio é isso e aí se contamina né então não é só a gente dar a medicação não é só dizer assim toma ou se ele deixar ah ele não quer vir também não vou buscar porque agora diz que não posso fazer desidão ou se não 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 pode é ter um contato então não é bem adequado você pode sim no seu território respeitando todas as regras de vida sanitária e fazer o contato porque se não o paciente passa 30 dias sem medicação corretamente ele vai se hospitalizar e aí não adianta eu fingir que ah não veio o problema não é meu ele vai voltar para você sim o problema vai ser o cápsio vai ser muita reforma trazer só essa reflexão que eu acho que você traz de forma importante assim o quanto a gente para se proteger de alguma forma a gente vulnerabiliza demais não é é claro que eu não estou fazendo aqui a crítica ao profissional acho que não é nossa função é essa mas é uma função de refletir realmente como você está colocando a minha atitude de me proteger desse público termina vulnerabilizando o público e me vulnerabilizando também nesse sentido né e aí veja talvez o que a gente precisa pensar é que se um serviço essencial tem uma potência de atenção à crise porque o que a gente faz é atenção à crise e reabilitação do ciclo social né se a gente for pensar numa situação mais funcionamento do serviço todos os que chegam dentro do CAPS que são admitidos eles têm uma crise né mais intensa ou menos intensa mas eles têm uma crise a ser cuidada no processo de continuidade do tratamento eles vão para grupo eles fazem as outras atividades e aí até né serem terem alta clínica enfim nesse momento o que a gente precisa entender é que essa potência de atenção à crise que eu acho que a gente é o que a gente está tentando trazer o tempo todo ela não ela não cessa ela não se encerra nesse processo de pandemia ela se permanece inclusive porque é urgência a gente não pode dizer a crise só volta depois da pandemia né a gente tem que entender que as questões de saúde de saúde mental principalmente elas são permanentes e contínuas então assim se a gente entende que nossa capacidade que foi diminuída é o processo mais de reabilitação né que é um processo de grupo de organização de sujeito como um todo a gente até consegue diminuir a nossa angústia assim entendendo olha minha capacidade que foi mais reduzida é a do processo de reabilitação mas a capacidade de atender a crise ela permanece né então a gente precisa pensar nisso porque como você bem está colocando aí se a gente não faz esse processo a gente não faz a gente aumenta em quatro vezes quase quatro vezes o processo de hospitalização dessa pessoa que vai para um lugar aglomerado de rotatividade como a gente bem colocou não é pouco tempo bem vamos continuar com o nosso tempo aqui é bem chuso né mas sim prometo terminar só nove minutinhos da discussão né é verdade mas acelerando um pouquinho eu queria só terminar com a questão da rapa no lugar da crise que o Liva estava falando a importância de cuidar de intervenção da crise para esse artigo é um artigo de revisão sistemática eu acho belíssimo ele falou vários artigos científicos mas no final ele passou na peneia só sobraram o único artigo falando como o artigo diz intervenções para pessoas com o fato de trance mental grave situação de crise e ele resumidamente no artigo ele cita o seguinte olha fazer o tratamento da crise vai custar vai ser mais valioso para o paciente menos penoso mais aceitável para esse paciente ficar no espaço de sofrimento nesse espaço de teleprudência e menos caro para o serviço que foi interessante fazer intervenção também se não está pensando no ponto de vista monetário financeiro sem ter um financeiro que não gera saúde não é verdade mas a gente não banca e aí mostra esse artigo que fazer intervenções precoces geram menos custos financeiros por fim ele diz o seguinte veja aquilo que eu já citei no outro artigo fazer intervenção da crise evitou internações hospitalares de repetição melhorou a saúde mental dos usuários bem como das suas famílias do seu território e adesão ao tratamento mesmo que foi interessante nessa revisão ele pegou várias formas de intervenção à crise e ponto e fez em resumo nessa revisão ele disse olha o tratamento usual da crise é mais penoso mais doloroso gera mais sofrimento para o paciente para os seus familiares para o seu território e mais doeroso financeiramente então fazer intervenções precoces vai trazer mais garantias de um cuidado para essa pessoa então depois esse material vai estar disponível esse artigo de região sistemática ele pegou os oito artigos desde que o Estado veio quase por intervenção na situação de crime para esses pacientes por fim cuidar do outro é cuidar como eu citei cuidar do outro é cuidar do seu território e volta a ser cuidar de você nesse cuidado Roberto citando novamente esse cuidado ele cita alguns grupos de risco como a gente já falou pacientes com transtorno delianos pacientes com transtorno obsessivo compulsivo indivíduos com transtorno somático e histórias de pessoas com histórias de trauma a gente pode botar pacientes também com depressão mas ele cita lá nesse artigo na Itália esse grupo de pessoas de risco mas o mais importante é que ele trage um artigo o seguinte quais são as intervenções necessárias primeiro cuidar com as frequências evitar isso com isso vai evitar as restrivações da doença e as hospitalizações do paciente como a gente já falou segundo reivindicar os cuidados em telesaúde mental eu botei o mental foi meu o artigo não cita mental eu que botei telesaúde ele botou telesaúde telepsiquiatria telemedicina eu que botei telesaúde mental tá neologismo meu mas ele esse termo aí telecoração foi ele que cita né para dar um tom apesar de a gente estar usando essa coisa da tele a gente não perde a nossa afetividade não devemos mesmo perder essa afetividade né do cuidado segundo garantir necessidades básicas para os grupos mais vulneráveis e aí ele cita né a população de rua os idosos as pessoas que viram sozinhas também esse termo de idosos na região da Itália onde ele fez um estudo e mostra a população de rua também população de rua e aí essas pessoas sofrem muito porque não tem a questão básica como ele cita né os serviços devem ser divulgados para que as pessoas essa situação tenha acesso e aí você diz ah mas todos não sabem o que tem o CAPS não sabem tá muito perto até se o CAPS existe ou se o CAPS está aberto mas o mais importante é que as pessoas precisam saber os serviços existem estão abertos onde eles ficam eles vão ter divulgado esse acesso e a gente fazer essa busca através da telesaúde no território com esses pacientes principalmente vulneráveis e aí diante disso o que é necessário fazer é necessário dar um sentido a esse isolamento é importante a gente não achar ah é só um período que vai passar ah é um problema biológico que vai matar muita gente não é só dar um sentido para a gente mesmo aplicar a todos nós inclusive a toda a sociedade qual é esse novo sentido desse ressignificado que tem dessa pandemia como em 14 esse cuidado à distância mas que não deixa de ser um cuidado e que pode ser mais afetivo mais próximo né buscando novas ferramentas que a gente talvez é bom porque a gente saiu dessa zona de conforto de só repetir aquele tipo de metodologia de cuidado e agora temos que reinventar com as metodologias para estar cuidando dessa pessoa né vamos lá optar pelo compartilhamento e solidariedade né civil e social é levar o sentido de fazer parte dessa comunidade e o CAPS né os CAPS aí a gente termina falando isso redes de saúde né principalmente o CAPS é o nosso ponto sejam as pontes de relação a essas pessoas vocês sabem que tem pessoas que se isolam perdem de solidariedade com o padre de criamento né que é tão importante porque a gente não se aponta ao invés de a gente fechar e mostrar para as pessoas olha o serviço saúde mental que era para ser mais acolhedor mais humano mais solidário a gente está fechando e não pode ser assim na verdade a gente tem mais que nunca mostrar estamos aqui disponíveis por fim né tudo isso vai fazer o que? é que vai evitar a voltatividade do paciente né como a gente já falou nesse território trazendo de volta né talvez possivelmente coronavírus evitar a prevencibilidade do covid-19 evitar mais sofrimento mental e social e evitar seu adoecimento né biônico e psicosocial e aí eu termino essa frase eu vou pedir para que eu possa ler né é a frase final do artigo do Roberto Mezzini mas eu achei muito interessante eu citei aí foi publicado em 17 de março de 2020 né e aí eu queria que eu pudesse terminar essa nossa apresentação nessa frase o sentido de um heroísmo coletivo onde o corpo social fragmentado e imediado que se imediado imediado que se reconecta idealmente ou talvez também concretamente em múltiplas formas de ajuda e sobrevivência e é essa saúde ai a mulher melhorou e é essa e essa é a saúde mental de toda uma sociedade portanto defendemos os serviços que interpretam intermediam esse social enquanto defendemos a nós mesmos que ninguém vai gostar e essa frase ela traz justamente isso que os serviços de saúde mental possam intermediar essa solidariedade que muitas vezes vai ser concreta mesmo de botar uma máscara de botar o usuário para se higienizar mas que muitas vezes também vai trazer a subjetividade a colher esse sofrimento entender as dificuldades de compreensão do sujeito de buscar esse acesso de se proteger também então a gente tem que defender esse espaço de subjetividade de concretude buscando uma solidariedade uma sociedade mais forte e nunca é um ponto porque não viaduto que pode fazer essa intersecção essa união entre esse momento de sofrimento com um cuidado com o outro cuidado com o território porque se a gente não cuida desse outro desse território isso não está você não está se cuidando e aí eu trouxe na última palestra não adianta botar o EPI externo que a gente esquece do EPI interno e do EPI social né e cuidar do outro também então eu agradeço e a discussão né o nosso debate ok Oi pessoal boa tarde para quem chegou depois eu sou Thalita faço parte aqui da equipe de teleeducação agradecemos a participação de vocês da presença né por meio desse ambiente por meio dessa ferramenta virtual antes de começar ler os comentários e vocês podem continuar enviando perguntas a gente finaliza essa web às 15 horas só para dizer arriba que a Valéria falou que você não está sendo identificada não sei se se você puder Valéria dizer não sei se seria máscara tal mas é riva que está aqui não sei se seria está aparecendo na cama mas está aparecendo normal só para dizer que ela colocou aqui que não estava indo bem mas vamos continuar né a discussão está muito boa acho que a gente passaria a tarde inteira aqui conversando sobre esse assunto né e a gente está com vários profissionais da rede de atenção à saúde mental aqui do estado e alguns enviaram comentários por exemplo a Rosilene quando vocês estavam falando sobre o papel do CAPS nesse momento de pandemia a Rosilene colocou que não podemos perder de vista o papel e a essência do CAPS somos formadores de opiniões e temos também esse papel essencial na não propagação de informações que gerem adoecimento querem comentar sobre isso? Eu acho que é isso né qual é a gente primeiro que o Gustavo finaliza dizendo o seguinte essa pandemia gera pra gente a desconstrução de núcleo e de campo mas em busca de uma sociedade melhor de uma sociedade mais saudável de uma sociedade desaloja desse lugar só de saber mas sobretudo de um ser humano para outro ser humano que está ali dentro do serviço que faz essa conta então assim como a gente tem uma lógica de vínculo com nossos usuários a gente também pode apenas não trabalhar a questão do transtorno a questão dos hidromos mas a questão desse cuidado né porque a gente não sei se é só formador de opinião a gente tem um lugar de laço social né que a gente faz essa tem um texto muito bom que é CAPS dos pontos laços sociais que é de ai meu Deus de La Bosque né e aí ela coloca essa função né de restabelecer esse laço então se a gente tem uma função tão estruturante para o sujeito porque não aproveitar essa função que a gente tem também para diminuir esses riscos né tantas vezes a gente já ouve no CAPS ah doutora aqui no CAPS ele é de um jeito em casa ele é de outro né porque realmente é abordagem pelo vínculo pela confiança pelo autocorpo que agora não pode mais ter né pelo autocorpo mais distante essa abordagem de cuidado ela proporciona que a gente também faça uma imersão nessa intensividade do outro né então acho que é fundamental que a gente utilize disso também para fazer as orientações necessárias ao cuidado em relação ao COVID-19 né entende que não é só uma questão de dispensar a medicação ou uma questão só de atender se você tem sintomas ou não psicóticos mas se você chegou nesse serviço aproveitar essa chegada e potencializar essa chegada para o que tem de mais atual que é a pandemia né o Rafael Martins que é psiquiatra aqui da rede de Recife ele colocou quando vocês estavam falando também sobre essa questão de que a gente tem que apresentar o papel do CAPS diante da pandemia que ele se preocupa com a linda do usuário ao serviço eu acredito que ele coloca principalmente quando se falou do hospital psiquiátrico né também e ele colocou que 66% não usa a medicação ele mencionou a Rivas como amigos sabe e usa a medicação com sinergia e ele também aproveitou e enviou parabéns para vocês excelente escreveu também não entregar remédio é corroborando tudo o que vocês estão trazendo aqui para a gente né eu acho que é isso assim como são serviços essenciais e se a pessoa precisar ir no serviço porque algumas precisam ir mais outras precisam ir menos a gente precisa dialogar sobre isso né se você precisar como eu não posso pedir para a sua saúde mental ou para seus sinais e sintomas esperarem precisando ir no serviço saia com máscara o serviço precisa disponibilizar álcool gel precisa disponibilizar um banho para a pessoa então assim precisando ir ou precisando inclusive passar o dia no serviço porque tem crise que exige que a pessoa continue passando o dia no serviço a gente tem escutado de CAPS que não estão fazendo acolhimento de U de CAPS que não estão né ah mas e se tiver sintomas gripais gente não é só para o pessoal do CAPS é para a população geral existe um protocolo que a gente precisa entender ah mas aí é para a população geral e se a pessoa não tiver a casa a gente precisa discutir sobre isso o que vai ser aquele caso o que é que aquela equipe vai fazer diante desse caso e não se permite botar na rua porque botar na rua não significa que você está protegendo o CAPS você pode muito bem estar na nossa tornação comunitária vulnerabilizando também se vulnerabilizando também individualizar o cuidado né pois é então assim eu acho que é isso a gente precisa ver se precisando estando nessa nessa questão de urgência em saúde mental a gente precisa orientar ele a vir procurar fazer com que as pessoas fiquem distanciamento seguro dentro do serviço os atendimentos também distanciamento não é máscara enfim essas coisas que a gente está colocando mas não dizer o Zona não vá porque o CAPS não está recebendo ninguém né ao contrário não pode acontecer é verdade gente só trazendo uma informação que eu acho que eu não falei que a Rosilene é coordenadora de saúde mental do distrito sanitário 6 bem-vinda a Rosilene sobre o CAPS tá em total legal a Valéria então Valéria Aguiar ela falou que não está sendo identificada na verdade Valéria a Renata que está aqui no chat é da nossa equipe técnica os palestrantes não acessam aqui durante o diálogo tá certo então acho que agora ficou a gente compreendeu que o nome de Riva não está no chat porque ela não acessou esse ambiente aqui ela está participando da discussão ao vivo por isso que ela não está escrevendo aqui no chat tá bom e o doutor Gustavo também eu quero mandar um beijo para a Valéria tá contado beijo Valéria já fechou então assim doutor Gustavo estava perguntando também quantas pessoas acessaram essa sala está lotada a gente está usando também uma outra ferramenta meio streaming no final a gente consegue entender a vocês mais ou menos quantas pessoas estão participando e vamos continuar aqui trazendo esse comentário de vocês certo a Valéria a Guiar ela disse muito boa discussão a principal estratégia nesse momento é atuar de várias formas para a experiência de continuidade do cuidado parabéns Viva ela colocou aqui pra você a Maria Matacha apoiadora da Raps da 12ª GERES ela colocou acho que essa dificuldade de pensar o papel da Raps dentro desse cenário é apenas um recorte do todo e se pensar o lugar da saúde mental como parte do cuidado integral do sujeito porque os demais serviços seriam de urgência e essenciais e o CAPS não uma crise específica é tão urgente quanto outras crises você quer comentar? é interessante eu concordo com ela só que por incrível que pareça Marília parece que os profissionais dos serviços eles não incorporaram isso porque a partir do momento que você não se considera um serviço essencial e começa a dizer olha só vamos despecer a medicação você está dizendo que o sofrimento não é tão urgente quanto os outros sofrimentos ou tem outras crises então de alguma forma inquestionavelmente a gente está justamente colocando isso como serviço essencial Gustavo ele precisa se manter ressignificar muito mais do que ressignificar rediscutir o cuidado se reposicionar nesse cuidado mas produzir cuidado de várias ferramentas de várias formas é importante deixar claro que a pandemia vai passar e vários estudos já mostram que a necessidade de fortalecimento e ampliação da rede de atendimento social é fundamental porque vão aumentar muito mais após a pandemia os quadros de sofrimento mental tem um estudo mostrando do Scheng e do Seq houve um aumento de 50,6% de quadros de depressão durante e após a pandemia então a gente precisa mas quer dizer fazer o nosso papel de cuidado agora fortalecendo para o nós também porque ele vai ter muito trabalho muito tempo e assim deixo para vocês o telefone da ouvidoria da SES porque se algum serviço de cápsula é fechado por conta disso fechou porque causa da pandemia isso não é possível não é um serviço que tem que estar aberto e a gente vai fazer intervenção junto a coordenação para que isso se reverta porque realmente enquanto serviço de urgência não pode fechar e a Ivana também parabeniza ela falou parabéns do Gustavo a Valkyria Deseira professora do bacharelado em enfermagem no IFPE Campos Pesqueira ela escreveu que é importante reforçar a horizontalidade na construção de alternativas de sociabilidade nesse período pandêmico horizontalidade de saberes entre equipe de saúde mental familiares e usuários pois não temos respostas prontas somos todos aprendentes da crise do Covid-19 assim como construção de alternativas de cuidado no território e esse é o nosso princípio da equipe campeada no caso de construção de fazer terapêuticos de três lugares profissionais saúde familiares ajudadores e o paciente ninguém chega com a outro posto pronto é a construção mesmo que é essa pessoa que fala isso valquíria valquíria na verdade você foi muito feliz em colocar essa questão da horizontalidade mas é isso gente é uma pandemia que vai precisar com que a gente se desloque desse saber absoluto desse saber hierarquizado e dessa relação que na saúde mental já não deveria acontecer porque a gente vem já de um processo de construção de vínculo então já se pressupõe que nessa construção de vínculo não pode ser eu sei você não sabe mas sabemos juntos construímos juntos esse projeto terapêutico singular então já deveria ser parte da saúde mental mas a gente sabe que muitas pessoas não tem esse conhecimento psicossocial da reabilitação psicossocial então precisa ser qualificado precisa entender o que é essa relação de horizontalidade precisa diminuir os medos em relação a essa relação esse contato mais horizontal mas assim eu acho que você foi muito feliz em colocar essa questão porque realmente a gente tem muita dúvida muita coisa ainda a gente está construindo esse fazer então eu acho que o que a gente não pode perder de vista seria realmente o foco da gente deveria ser veja eu não sei de tudo mas eu vou continuar cuidando de alguma forma vamos construir isso juntos como é que a gente acha que ele pode usar máscara como é que a gente pode fazer a higienização como é que ele pode não ficar em aglomerato isso não é dinâmico no processo de cuidar recebemos também outros comentários para bem grande vocês né escola estantes então a Rosilene que já havia feito comentário sobre o conteúdo ela está parabenizando pela iniciativa um espaço muito bom de discussão e construção Mayara Inês também parabenizando e Landra eu acho que é ele e Landra Rodrigues excelentes palestras em tempos como o que nos encontramos é uma importante estratégia como essa o Max Williams falou acho que a importância do CAPS é muito grande mas nem todos dão a mesma importância ou tanto quanto deveriam eu queria comentar que a vontade mesmo quando você sente que as pessoas não dão tanto importância para a construção que a gente fala do cuidado na sala de meditação e no CAPS diz que esse cuidado diz que essa importância não precisa fazer o cuidado esperando que alguém reconheça todas as ferramentas necessárias também de gestão possa dar a ferramenta para os trabalhadores para fazer esse cuidado eu acho que cuidar é com as ferramentas que a gente tem se vier coisas melhores na gestão que apoia vai somar a esse processo de cuidado a gente não pode ficar nesse lugar só da queixa de que falso de instrumentos de cuidado para a gente deixar de cuidar o seu medo aí tu vai ficar nessa queixa assim o usuário não quer botar o IPI então eu não vou cuidar dele não o usuário não sai de casa então eu não vou ligar para ele não não pode ser assim quando a gente bota barreiras para o cuidado a gente fizeram a gente fizeram assistência muito grande nessa sala mental eu só queria contribuir assim o CAPS e CISOL são quatro letras C-A-P-S não é nada porque o CAPS é um dispositivo um dispositivo clínico que vai promover mas quem é que está nesse contexto do dispositivo são os profissionais é como esse serviço funciona então o CAPS é um recurso dispositivo clínico um dispositivo que ele pode promover esse cuidado Gustavo que você bem está colocando mas quem quer promover esse cuidado é o encontro nesse momento quer seja virtual quer seja presencial com as recomendações necessárias e Gustavo quando diz assim gente não tem IPI não vai deixar de atender ele não está dizendo para você se colocar risco não ele está dizendo assim não tem IPI vamos fazer algum recurso de telefone vamos fazer algum recurso online vamos deixar de cuidar porque não tem IPI mas aí não tem IPI a gente nem atende presencialmente e nem pensa coletivamente nenhum outro recurso que possa fazer com que o cuidado chegue naquele sujeito então é isso a gente não pode ficar paralisado diante de uma situação que é difícil a gente precisa produzir cuidado de alguma forma e o caso é um dispositivo clínico que vai promover a partir desses encontros essas possibilidades verdade pessoal já estamos quase finalizando esse momento porque as agendas tem sido bem intensas aqui na sala mas a gente vai compartilhar esses últimos comentários que acabamos de receber a Silvana também enviou parabéns para vocês doutor Gustavo e Riva a Catarina ela referiu que tem pensado muito sobre a forma como essa pandemia tem se imposto a nossa prática na saúde mental nos colocando na contramão de tudo aquilo que sempre dependemos não sai na rua não abraça não está junto não reúne se distancia de todos não vai no supermercado não vai ao banco e ela escreve vários não é um grande desafio estar junto de cuidar não se distanciar e ao mesmo tempo tentar não ser vetor de transmissão isso flexão fortíssima porque a gente fala desse protege muito mas a gente também pode estar expondo na verdade a esse processo enfim é verdade Val queria se sentir contemplada com as colocações de vocês com os comentários que vocês fizeram com o que ela trouxe aqui eu não acho que você não colocou o primeiro nome mas tem C Mata escreveu a terapia ocupacional pode colaborar muito na ressignificação do cotidiano dos sujeitos em suas casas junto às suas famílias e nos territórios nesse período de distanciamento os PDS precisam ser retomados e repensados caso necessário importante também pensar o empoderamento e cuidados familiares se você puder colocar o seu nome aqui só para a gente falar bem quem é que trouxe esse comentário tão importante para a gente essa troca de experiências também e a Cristiana parabenizou vocês pela discussão o Pedro Romero vocês estão sabendo de alguma experiência exitosa junto ao cuidado das crianças usuárias do CAPES e o sistema de educação ele pergunta isso é uma questão Pedro muito interessante que você está colocando porque foram duas são dois equipamentos hoje essa questão da educação que está parada e que tem um link direto com o CAPES talvez um dos CAPES mais esvaziados hoje são os CAPES infantis realmente estou lendo umas questões mas dentre elas essa questão do deslocamento dessa conectividade também com a rede escolar que tem muito com a educação a princípio não chegou nenhuma experiência de fazer não mas acho que você dispara na gente a possibilidade de estar discutindo isso na pasta infantil juvenil né Gustavo como estão os CAPES infantis nesse período temos uma web palestra quarta-feira né com o desse cuidado da saúde da adolescente da criança e do adolescente isso e a nossa apoiadora da pasta vai estar participando podendo estar trazendo mais experiência nesse sentido né mas eu acho que ele traz assim nos CAPES infantis o que está sendo feito nessa questão com a escola também né porque realmente é uma é um é um entrelaçamento muito forte eu acho que a gente podia levar essa discussão para a gerência para que de repente Michele pudesse o que é que os CAPES infantis estão fazendo nesse processo né a gente já tem uma visão que são os serviços mais envasiados nesse momento então pessoal a discussão está maravilhosa mas infelizmente no nosso tempo é só para identificar é a pessoa que trouxe aquele comentário anterior para a gente que eu pedi o nome é a Carolina Mata doutor é eu acho que é doutora ou doutora da residência multiprofissional de saúde mental da UFPB muito obrigada então gente agradecemos a participação de vocês nessa web palestra como núcleo do telesaúde representando aqui a equipe a gente agradece a gerência de saúde mental representada aqui por doutora Riva e doutor Gustavo a gente está com uma agenda semanal de web palestras vocês podem conferir nesse endereço que está publicado aqui na tela o primeiro endereço é a nossa agenda de web palestra no portal do núcleo de telesaúde logo abaixo a gente está o canal do YouTube onde a gente coloca todas essas webs que são gravadas e a gente também disponibiliza a apresentação e ao lado vocês estão vendo o nosso endereço no Instagram então são canais redes sociais que vocês podem acompanhar para identificar esses momentos que a gente está oportunizando de diálogo de discussão com a rede de atenção à saúde que se concretiza com um modelo de educação permanente inovador porque infelizmente a gente não está com esse contato junto mas a gente continua dialogando por meio da tecnologia então eu já finalizo aqui agradecendo a vocês e passo para a doutora Gustave finalizar eu queria agradecer também acho um super desafio a gente falar de um tema tão complexo e não errado então desculpe os erros a gente tentou não errar muito porque realmente além da distância são duas pessoas falando interagindo na web mas assim é muita responsabilidade no que a gente fala estou vindo aí para outros estados inclusive para Pernambuco todo mas assim talvez seja foi essa maneira mais racional Gustavo que a gente encontrou de trazer um tema tão complexo mas tão importante e a gente se disponibiliza de repente se vocês quiserem um outro momento não é um momento mais mais prático uma discussão mais prática uma discussão mais acolhedora enfim a gente pode se disponibilizar depois o que a gente pensa é de não parar nesse momento cada um poder fazer o que pode dentro dessa possibilidade da rede mas assim a gente não parar eu acho que e a gente está aqui enquanto Gazan disponível a tirar as dúvidas vocês podem ligar para o nosso telefone a gente está com a equipe de segunda a sexta na secretaria trabalhando no Instagram de dialogar com essa rede que é uma rede que a gente acredita muito obrigada pela oportunidade eu quero também agradecer mais uma vez essa oportunidade você já está ficando e dizer realmente que eu acredito que o dado de saúde mental nesse período da pandemia é realmente a gente reinventar a nossa forma de cuidar do uso cuidar desse território criar novas ferramentas ser recreativo nesse cuidado como a nossa colega a terapia profissional falou e disponibilizado também para vocês o e-mail e o telefone da Gazan não botei nessa última apresentação mas é bem fácil é gazan g-a-s-a-m ponto saúde arroba gmail ponto com gazan ponto saúde arroba gmail ponto com e o nosso telefone em contato é o 3184 0581 e o 3184 0582 nós funcionamos com o mesmo valor segunda a sexta de 8 às 18 nós estamos aqui para atender para trocar ideias construir como a nossa colega da SPL falou na horizontal na realidade dessa construção desse cuidado tá bom muito obrigado a todos e até quarta-feira da saúde mental um pouquinho mais não estarei vai ter nosso amigo o ICL falando desse cuidado mas a gente pode se encontrar amanhã também amanhã tem um episódio confira a nossa agenda tchau muito obrigado Obrigado.